Olá gente, aqui é a Lelé do blog Scrap Space da Lelé e hoje dia 27 é dia de arte desafio que é um projeto que eu faço parte e agora somos 10 integrantes, somos 10 artesãs com o objetivo de transformar algum material em arte, em artesanato e a proposta para esse mês é utilizar jornal e eu vou fazer esses porta copos aqui, certo? Também conhecidos como bolachas para copo e eu já tenho aqui algumas prontas, eu já tenho 5 de um conjunto de 6 e eu vou fazer mais uma para completar meu conjunto, certo? Para esse modelo aqui, esse tamanho de bolacha, a gente vai precisar de 10 dessas varinhas enroladinhas de jornal, certo? Eu tenho 9 aqui já feitas e eu vou fazer mais uma para completar as 10 e a gente vai utilizar primeiramente somente uma parte do jornal, uma metade do jornal ou então, né, nesses cadernos que são menores, esses cadernos internos, usar só um pedaço dele, né, uma parte, essa parte da frente, né, que corresponde quase que ao mesmo tamanho da metade da folha grande, certo? Mas eu vou fazer aqui com a folha maior, né, então eu vou primeiramente, eu vou tirar aqui, rasgar até a metade, né, para separá-la e depois, com a ajuda de uma tesoura, eu vou cortar ao meio e assim, gente, é muito simples de fazer esse portocopos, é super fácil realmente de fazê-lo e a partir de agora, com esse pedaço, eu mais uma vez eu vou dobrar ao meio e eu vou utilizar, né, depois de dividir em duas partes eu vou utilizar somente uma metade para cada vara então, assim, cada vai ficar assim, esses papéis dá para fazer duas varinhas uma com um lado e a outra vou deixar para depois para me auxiliar na feitura da vara, né, para enrolar o jornal, eu vou utilizar esse palitinho de churrasco e aí eu vou, ó, girando em torno do papel, segurando bem e é importante a gente trabalhar somente com uma metade, né, da banda do jornal para que essa varinha, ela não fique tão grossa, tão que dura porque a gente, logo em seguida, a gente vai enrolá-la então, ela tem que ficar, assim, um pouco mais fininha para que a gente não tenha dificuldade de enrolá-la depois, certo? então, assim, quando eu giro todo, enrolo totalmente o jornal eu passo um pouquinho de cola já na ponta, só para prender e agora a gente vai começar a enrolar a varinha e aí essa parte, a parte realmente, esse iniciozinho é a partezinha mais complicadinha, assim que a gente tem que girar esse início bem apertadinho, né e aí vai soltando, né, então com um pouquinho de paciência a gente vai enrolando, ó, até ter o suficiente para poder continuar passando cola e enrolando, né então a gente começa, assim, dobrando esse pouquinho, ó segura e aí com a cola branca a gente vai passando, ó pronto, vai passando no comprimento da varinha e continua enrolando e aí é importante que à medida que a gente for enrolando a gente vai segurando, assim, com o polegar e o indicador, né os dedos polegares e os indicadores tanto para enrolar, mas na parte de cima e de baixo também para ir nivelando, né, essa varinha se soltar não tem problema continua fazendo passa mais cola e aí não passa completamente, ó deixa um pedacinho fora sem passar cola que eu vou explicar para vocês porque daqui a pouco pronto esse pedacinho, ó o que eu vou fazer agora? eu vou pegar, ó eu não passei cola até o final porque eu vou pegar uma varinha uma segunda varinha, ó e vou encaixar naquela pontinha aí agora sim eu posso continuar aplicando a cola e aí eu vou proceder desta maneira com todas as outras varinhas pronto quando chega na última varinha, certo? a gente aplica cola agora já é a última aplica cola até o final continua enrolando certo? e aí nessa pontinha também aplica bastante cola que é para ela ficar bem presa no final aplica um pouquinho dentro do canudo também, ó segura um pedacinho para que a cola possa dar tempo de secar aproveita e vai ajeitando, vai ajustando para ver se não está desnivelado se possível se possível, utiliza uma régua para imprensar um pouco essa bolacha, ó para nivelar, tirar todos os desníveis que possivelmente possa ter e agora, pronto, gente a bolacha praticamente já está feita, né? ela fica com esse aspecto mais rústico eu vou agora só proceder com a pintura e para a pintura eu vou utilizar essa tinta spray dourada mas você pode utilizar outras tintas de artesanato inclusive se você utilizar uma tinta mais marrom da cor marrom ela fica com um aspecto ainda mais rústico que lembra palha lembra, assim, vime então fica bem interessante também e aí eu aplico o spray espero essa parte secar um pouco e aí eu procedo com o restante da pintura da mesma forma, pintando todos os lados e a lateral e aí no final, ó quando a gente terminar, depois que estiver bem seco eu espero uma hora para secar totalmente uma, duas horas para secar totalmente e então o porta-copos fica dessa maneira, certo? eu vou mostrar, seguir a imagem com o copo para vocês verem como é que ficou e gostaria de convidar também para que vocês possam assistir os vídeos das outras artesanas eu vou deixar o endereço de todas elas aqui no box de informações desse vídeo e se você gostou dessa ideia dá um joinha, tá certo? compartilha nas suas redes sociais porque é uma ideia simples, né? mas bastante útil no nosso dia a dia, tá certo? então beijos, gente e até a próxima tchau, tchau 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 tchau